Boa noite pessoal, boa noite, boa noite galerinha, são 21 horas, 21 horas e 42 minutos, dia 29 de agosto de 2015 Estamos encerrando mais uma viagem, graças a Deus até aqui tudo bem, estamos chegando já aqui em Curitiba Estamos no contorno a leste São José dos Pinhais, mais um pouquinho chega na minha empresa, que eu trabalho Estou carregado aí para descargar em Curitiba mesmo, segunda-feira, vou para casa Agradeço vocês aí que estão me acompanhando, estão curtindo o canal Se inscreve aí, dá um joinha, curta o canal, beleza A sensação de você, de quem é caminhoneiro, quem vive na estrada, quando está chegando assim próximo para ir para casa É indescritível, é muito bom, é muito bom A gente sente aquela, até o coração fica mais acelerado, você pode ir para casa, relaxar, curtir, descansar Sabe, você larga aquela responsabilidade, aquilo que você tem, é muito bom a sensação A sensação é maravilhosa, é tão gostoso quanto você, às vezes, ficar um bom tempo em casa e sair para você viajar A sensação é semelhante, entendeu? Então é, para quem é estradeiro, sabe do que eu estou falando Que é uma sensação maravilhosa, boa demais, você está chegando próximo de casa A viagem não rende, não rende, você pedala, pedala 100 quilômetros, parece mil quilômetros, mas que não chega nunca E a gente vai marcando pelo horário, mais ou menos, que a gente vai chegar, né? Então, é uma sensação gostosa E... De ir para casa Você curtir Tomar uma cervejinha Curir a família Dar uma passeada É muito bom, gente Só quem é estradeiro sabe do que eu estou falando, viu? Alcançar a sua fadiga, dor nos ombros Na barriga e na perna Pescoço Porque é uma... A gente fica muito tenso A gente não cansa, assim, fisicamente A gente cansa A tensão, né? Porque você trabalha o tempo todo Sobre uma forte tensão Porque você não pode ter um vacilo de nada, né? A sua carga é pesada, é perigosa Você tem que estar o tempo inteiro cuidando dos outros Cuidando do... Da estrada, da pista Você não pode piscar o olho A gente que tem bastante experiência Quem tem bastante experiência Sempre tem um pouco uma forma mais... Que relaxa um pouco, né? Porque tem habilidade Tem prática, né? Agora, para quem é novo Nossa, é uma tortura Se chega em uma viagem longa Assim, parece que você levou uma surra É muito cansativo E esse caminhão O meu, no caso Que é automático O caixa automatizado Ele cansa mais ainda Porque você fica o tempo todo Sem você se movimentar as pernas Sem você se movimentar o braço Então, você tem que achar uma posição Bastante confortável no banco Mas mesmo assim Você consegue relaxar Porque o caminhão de câmbio Ele te cansa fisicamente E o caminhão automatizado Ele te cansa na fadiga, sabe? Então, você roda alguns quilômetros Que nem hoje Eu procurei Como ir para vir para casa E ter poucas paradas É... Rodei, acho que 550 quilômetros 600, 600 quilômetros Mais ou menos Com poucas paradas Então, a fadiga aumenta A noite ainda também Tem um fator de ser A noite É... Dobra a tensão A... A sensação de perigo é maior Você tem que tomar mais cuidado ainda A carga alta Carga perigosa Carga... Que não dá para você entrar muito Embalado numa curva Não dá para você Abusar com a carga Então, tudo... Todos esses fatores aí Eles é... Influenciam, sabe? Vai, meu filho, vai Ah, mas é uma vez tarde mesmo É para lá no meio da pista Eu esperei ele passar E ele não veio Tem gente que não tem um pingo, rapaz De noção de automóvel O cara entra ali Isso que eu estou falando para vocês Então, não existe essa fadiga O estresse Apesar que eu dirijo tranquilo Eu não me estresso assim Com... Com a direção, né? Nem dá para se estressar Porque se você Passar aí 12, 13, 14, 16 horas 18 horas Dirigindo estressado A minha hora fica em casa E fazer outra coisa Vai trabalhar com... Com outra coisa Porque... Na estrada O caminhão não dá para você trabalhar estressado Porque você além de ter a fadiga De cansar fisicamente Você tem um fator de... De estresse Então você tem que dirigir suave Tranquilo Para evitar o máximo possível Esse estresse De... De... De trânsito Caminhão Gente de... Dirigindo de forma incorreta Todos esses fatores aí Alteram muito Isso é que é vida Festa Fuguete Cerveja A gente já não tem essas regalias Não Isso aí é um bônus Para a gente De vez em quando Então Eu fico muito feliz Quando chego em casa Porque Apesar de Apesar do tempo ser muito pouco Porque na verdade A gente vem passear em casa Entendeu? Vem... Não Aqui tem uma zona aqui A casa da tia Nena Tem uma ali Que só tem um dedo Para abrir a garrafa em cima A garrafa Mas Piazado se diverte Então Isso aí que é vida Curte Trabalha a hora que quer Volta o que quer A gente trabalha 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 Não tem tempo para isso Mas está bom, né? Faça o que eu posso Deus me dá o que eu mereço É... Às vezes Quem está Fora da estrada É tudo Muito maravilhoso Mas você pega aí Vários anos Ou vários dias Ou várias horas Ou vários meses E... Quando Você chega a fazer um balanço É... É cansativo Como qualquer outro emprego Ou outro serviço O... O fato do caminhão Ele... Ele te dá essa liberdade Vigiada, né? Evidente Que quem... A gente que trabalha De empregado É... Tem essa... É... Tem ilusão De estar livre Mas você não está livre Porque você é todo Todo monitorado E ordenado Para isso Para aquilo Você pode ir para lá Pode ir para cá Então... Não é bem assim A gente tem que cumprir ordens E... Metas Média É... Carga Tem que chegar Inteira Então tem todo esse fator É o que eu sempre digo A liberdade é que me prende Eu estou livre Vou para lá Vou para cá Mas... Ao mesmo tempo Estou preso No sistema Da empresa A logística Ela não te dá Não te dá uma lógica Em si Porque dependendo Existe empresa Que tem uma linha certa Uma coisa certa Que uma aqui também já teve Na onde eu trabalho Mas ela Ela é muito incerta E injusta Que as vezes você Planeja uma coisa Muda A cada minuto Você vê Era para ter ido para Brasília Já não foi mais Voltei e vim para Curitiba Então muda muito Muito O tempo todo Estou passando aqui Bem na cabeceira Do aeroporto Alfonso Pena Em São José dos Pinhais Essa estradinha secundária Aqui Que é o caminho mais prático Para chegar lá na empresa Pega ali no posto Túlio E entra por aqui Mas é Esse fator A gente Vai para casa Fica lá Cinco, seis dias Você já fica se encorçando Já quer ir para a estrada Já quer viajar Porque a gente Mesmo que você não queira Você se acostuma Com essa vida Você se acostuma Você acaba Encarnando a estrada Ou O caminhão Parece que você sente falta Talvez eu vá falar Uma besteira para vocês Mas é É pura verdade E Eu em casa Eu nem consigo dormir Tão bem Como eu durmo no caminhão Porque a minha casa É aqui na verdade Eu durmo aqui Todos os dias A maior parte da minha vida Do meu tempo Eu passo aqui dentro Do caminhão Eu durmo aqui Então quando você vai para casa Aquilo é um ambiente estranho Praticamente É como se você fosse dormir Na casa de um tio De um parente De um De um irmão Alguma coisa Então Não é a mesma coisa E aqui não Aqui tem meu cheiro Aqui tem minha A A minha O É harmonioso Você encarna O O caminhão Parece que você está vestido Dentro dele Você Faz parte Você é um segundo motor Então Você se acostuma Tanto com isso Que Acaba Você Mesmo que você não queira Você acaba sentindo falta Quando você Fica alguns dias Fora De caminhão Então parece que você Começa a ficar inquieto Começa a andar dentro de casa Para lá e para cá Vai lá para fora Vai lá no bar Mas é Daí você O que você tem Não tem nada É aquela vontade De voltar para a estrada de novo Essa é a sensação Mas é A fadiga é muito grande A gente precisa Descansar Precisa tirar Um Um Uma folga Porque É necessário O ser humano Ele vive de 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 várias Vários tipos De Sensações Na vida Você tem que ter Uma foca Você tem que ter Um lazer Você tem que ir no cinema Você tem que ir no teatro Se Deus quiser Amanhã eu vou lá No cinema Então você tem que ter Tudo isso Para você viver É um conjunto De vida ali Que você Você vai Faz parte Faz parte Faz parte Só que eu digo Para vocês E sempre digo Quem trabalha De caminhão Não tem mais Vida social Esquece A sua vida social É a rede social É a estrada Os amigos Que você faz Na estrada E É tudo Tudo passa Tudo É muito rápido E Família Irmão Você vê muito pouco Pai e mãe Você vê muito pouco Raramente Dependendo do tipo Do serviço Que você for pegar Então é É Você vive sozinho Hoje Eu já falei isso Em várias vidas Hoje a gente Temos a internet Temos a Comunicação Por chat Por vários No meu caso É até demais Porque eu não consigo Controlar É tanta gente Tanta gente Que É Não tem gente É impossível Se comunicar Com todo mundo Não consigo É difícil Conciliar Você dirigir Prestar atenção Tem que estar parando Imposto De meia Meia hora Para mandar mensagem Responder Não tem Infelizmente Não tem Eu tenho que ficar Fazendo vídeo 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 Mas eu não ligo Não Pode mandar mensagem Quando quiser Eu me sinto bem Só que Eu não consigo Acompanhar Todas as mensagens É um ritmo Muito grande A comunidade No facebook Tem 23 mil Pessoas E bastante ativa Com bastante pessoas Ativa o tempo Todo Todo dia Vai crescendo Vindo novas pessoas Comunidade No youtube Graças a Deus Estamos aí Nos 42 mil Já chegando E quero ver Se chega até O final do ano Chega nos 50 mil E Mas a vida de caminhoneira Sim Não é ruim Todo serviço Tem seus lados bons Seu lado ruim A gente passa Por uma Uma série De 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 Coisas De fatores Galera Boa noite Bom final de semana Para vocês Não sei se eu vou Vou colocar vídeo Hoje ou amanhã Vou descarregar Minhas bolsas aqui Minhas coisas aqui Depois eu pego o carro Então Cheguei na portaria Do emprego Vou tirar minha bolsa Tirar minhas coisas E Para casa Valeu galera Até mais Boa noite Fui